Muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontos bem abertos, dando amplitude, com o centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Procurou alguém ali na frente. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Saiu o primeiro zero do placar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva, lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. Bateu pra frente. Recebeu a bola. Bola enfiada, vem a batida! Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em condições de avançar. Meteu um bico nela, lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço pra jogada. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Juliano. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Olha ela lá dentro. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. A batida! Mandou mal. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Chutão pra frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Vai tentar entrar na área. Lá vem o tiro. Bateu! Pegou mal demais. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. E eles ligaram o contra-ataque. Pedrinho. Vem o passe. A cabeçada! O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Acabou a primeira parte do jogo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O grosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Essa aí foi falta. A falta foi fora da área. O juiz marcou agora. Gordero está prontinho para mandar para o gol. Boa chance para aumentar o placar. Otero tirou do banheiro, mas ela foi na trave. Mandou a bola para o ataque. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem é ataque. Ah, mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Gordero! Mandou a bola ali pela esquerda. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Passe para frente. A metida de bola pela direita. Vem a batida. Gol! Foi um gol espetacular. Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Ah, esse aí humilhou o goleiro, hein? Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperado, uma bomba. Aí vem o cara e toca para o cobertura. O que mais é que bater, palco? Chegou a hora da substituição. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Tem horas, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. É o que ele fez, eu acho que fez bem. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. Lá vem ele pela direita. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Vai meter para a batida. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí, sim, meu Deus. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Vem a batida. Gol! Que passeio do time hoje. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito. Vai rolar. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Isso é que é exibição de gala, hein? Que show de partida. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto